Olá a todos, mais um vídeo de Leituras Lidas e aqui eu trago a vocês Dylan Dogg nº 8, A Batida do Tempo, publicação da série regular do Dylan Dogg da Itália, pela editora Mythos aqui no Brasil, datando essa edição aqui de maio de 2019. Nessa história a gente vai ver aqui o Dylan Dogg, o detetive do pesadelo, lidar com os personagens do livro de Peter Pan, morrendo um por um por um por um assassino misterioso. Aí fica todo aquele clima de tensão, a perseguição que eles sofrem, o colunho que os garotos perdidos, os garotos peidados vão fazer para poder fazer com que Dylan Dogg pare esse assassino horrível que está cometendo os garotos peidados. A história brinca com esses personagens, é o que fariam no mundo atual, no mundo moderno da Londres, do começo do século XXI, onde decorre a maior parte do seu intento, da sua graça, é justamente a gente ver isso tudo. Uma metáfora, a história se torna para a juventude eterna, o desejo da juventude eterna. Tem esse trecho aqui muito interessante, mostrando o que seria de alguns personagens da história de Peter Pan original. O Dylan aqui, o eterno comedor nesse trecho aqui, o eterno comedor, ele pega várias mulheres, mas aqui acho que foi o recorde dele, que é aquilo que começa a falar com a mulher no telefone, na outra parte já está terminando, já terminou. Esse aqui acho que é o recorde do tempo de que Lemoy podia pegar uma mulher no gibi. Muito interessante isso. O final, ele surpreende pela sua reviravolta. No final, os mocinhos se tornam um bando de filhos da puta do caralho. Roteiro bem trabalhado de Michelle Meda, não sei se assim se pronuncia, e arte muito bacana, como vocês estão vendo aí, lembrando um Mike Minhola, talvez a arte muito bacana de Luigi Picato, certo? É isso, concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações, obrigado a todos pela paciência e saudações.